E agora, para vocês do mundo inteiro, o programa O Fantástico Mundo de N. Bom, explodiu! Boa noite! Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada por vocês estarem permitindo, eu e todos os meus convidados presentes aqui, estarem entrando nos lares de todos vocês. E hoje, com muita honra, muita alegria, eles vão estar contando os seus sonhos, os seus caminhos, as suas metas, seus objetivos, sua garra, suas determinações, para chegar no tão lindo e sonhado sonho. Sonhos que viram realidade. Não é isso? Não é assim que a gente gosta? Então, agora começando com super alto astral, eu vou apresentar para vocês uma das minhas convidadas, a Berenice. Boa noite, Berenice! Boa noite, Eni! Boa noite a todo mundo de casa que está me assistindo aí. Muito obrigada para todo mundo que mandou as mensagens para mim, falando que queria muito me ver aqui no seu programa. Já aproveitar para pedir desculpa a todo mundo pela semana passada, eu não estar presente aqui, tivemos alguns contratempos. Mas hoje vai ser bafo, babado, confusão, gritaria e giletada aqui nesse programa. Quero ver, assim que eu gosto, a arte do improviso, né? Você é a mestre disso e eu quero ver você fazendo todos nós darmos muita risada hoje, tá ok, Berenice? Vamos tentar, né, meu amor? O que sair aqui está valendo, né? Vamos ver aí. Vamos que vamos! E aqui também eu estou com um ator, um sonhador, não é isso, Matheus? Muito prazer, Matheus. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ana. Muito prazer, boa noite. E obrigado por estar abrindo as portas para eu estar contando um pouco da minha trajetória e do meu sonho também. Seja bem-vindo. E aqui, com um grande estilo, detonando geral, explodindo, sacudindo todas as barreiras, MC Nego. Deká, daquele jeitinho saliente. Deká, daquele jeito. Beijinho para todo mundo que está em casa, um abraço forte para os meus fãs que estão assistindo. Anny, querida, fofa, estou à disposição sempre. Então, já que você está totalmente à disposição, minha, e mais de 128 mil acessos ao vivo agora aqui na UP TV, esse sistema tão perfeito de HD Definition, não é? HD Definition aqui da nossa emissora, a TV do futuro sem fronteiras. É aqui, a UP TV. Conecte o seu computador no cabo de HDMI e você vai ver a melhor emissora do mundo. Então, arraste o sofá, tire a mesa, dobre seu tapete. E não quero ver ninguém parado, porque agora, MC Nego HD. Tamo junto, deixa ela passar porque ela pode. Oh, delícia! Essa aqui é a música do meu videoclipe. Vai segurando. DJ que é o vinho. Quando ela chega no baile é daquele jeito. Vestido da Edna, tirando onda da mate vermelho. Ela está roubando a cena, está parando o baile. Decote nas costas de risco, canto, sua tatuagem. Ela não quer compromisso, só lancinho, curtição. Está tirando onda ao som do tamborzão. Quando ela dança, ela estiga, ela sensualiza. Faz jogo de sedução, essa garota é bandida. Joga o dedinho pro alto, ela brinda com tequila. Dá sua frate no camarote com as amigas. Deixa ela passar porque ela pode. Deixa ela forgar porque ela pode. Ela é pop, é funk, ela é samba. Ela é baixada santista, é sampa, é copacabana. Deixa ela passar porque ela pode. Deixa ela forgar porque ela pode. Ela é pop, é funk, ela é samba. Ela é baixada santista, é sampa, é copacabana. Vamos dançar. Afasta o sofá, daquele jeitinho saliente. MC, nego, DK. Quando ela chega no baile é daquele jeito. Vestido da red, está tirando onda da mar de vermelho. Ela está roubando a cena, está parando o baile. Decote nas costas de risco, canto, sua tatuagem. Ela não quer compromisso, só lancinho, curtição. Ao som do tamborzão. Quando ela dança, ela instiga, ela sensualiza. Faz jogo de sedução, essa garota é bondida. Joga o dedinho pro alto, ela brinda com tequila. Dá suavidade no camarote com as amigas. Deixa ela passar porque ela pode. Deixa ela forgar porque ela pode. Ela é pop e é funk, ela é samba. Ela é baixada santista, é sampa, é copacabana. Deixa ela passar porque ela pode. Deixa ela forgar porque ela pode. Ela é pop e é funk, ela é samba. Ela é baixada santista, é sampa, é copacabana. Ah, DJ que é o vinho pesadíssimo. Sensacional. Oh, delícia. Muito obrigada. É, pensa que eu não vi você dançando aí agora. É assim que eu gosto. Asta alto astral, segunda-feira começando. Bom, pra gente, né? Muita gente tá terminando a segunda-feira. E vai lá começando aquela segunda-feira tão linda. Essa semana tão maravilhosa e perfeita. Que é tão gostoso a gente viver feliz. Não é isso, Benerice? Tem razão. Eu costumo dizer que a vida só vale a pena quando a gente se diverte, né? Então a gente tem que levar sempre a vida com muito bom humor. E esquecer os problemas às vezes. Porque senão não vai funcionar, meu amor. Não funciona. Fazer a alquimia na vida, né? É, meu amor. Você bate a cara no pó compacto e sai louca pra rua confiante. Tá linda. Eu adoro. Bate a cara no pó compacto. É show. É isso. Enfia o nariz no meio do pó e sai louca. Tá linda, maravilhosa pra vida. Passou o gloss e tudo bem, né? É, como você pode ver, né? Eu só dei o tempo mesmo de passar o gloss aqui. Não caprichei muito. Então a gente veio meio corrido aqui hoje. Mas vai funcionar. Sensacional. Bom, quero começar aqui, então. Um sonho. Muito obrigado, MC. Sensacional. Ah, eu queria falar o nome do seu DJ também, que eu não falei. Só fala no microfone. DJ, que é o vinho pesado, saliente. Que é o vinho que você apresentou, tá certo. Obrigada. Então, Matheus, eu queria que você contasse o seu sonho, então, que virou realidade. Você mandou alguns trabalhos seus, né? Que você fez. Correto. Eu queria que você falasse, desde criança, você queria isso, ser diretor lá de Hollywood? Então, de início, a gente, quando é pequeno, o pai sempre instrui, ah, seja isso, filho, seja aquilo. Quando eu era pequeno, eu tinha um desejo... Sempre um microfone perto da boca. Correto. No começo, eu tinha um desejo de ser militar. Eu falava, serve o exército, tal, que você vai ter uma boa carreira. E nisso, eu fui tendo isso em mente, mas a partir de 2010, começou a fluir. Foi questão de assistir um vídeo de um ator, que ele se chama Zac Efron, que ele atuando muito bem. Eu falei, nossa, esse cara vive isso. Tipo, você vê umas coisas, tipo, uma pessoa atuando e outra, você consegue sentir a diferença, a expressão corporal, o vocal dele. Aí eu falei, nossa, que bacana. Aí eu fui assistir de novo. Isso por quantos anos? Isso. Tinha 14. Sim. Aí depois eu assisti outro filme com esse mesmo cara. Eu falei, não, não é possível. O cara é muito bom mesmo. Eu falei, ah, eu quero isso pra mim. Aí foi, tipo, eu falei assim, ah, quero isso pra mim. Se espelhou, né? Mas eu falei, quero isso pra mim, mas, tipo, só falei, ah, quero isso pra mim, mas não fui atrás. Aí eu fui pegando gosto, gosto. Aí eu falei, ah, comecei a estudar. Sim, porque tudo que a gente quer, a gente tem que ir em busca, né? Tem que ir atrás. Não adianta alguém, é, esperar alguém bater na porta, né? Oi, você quer ser o quê da sua vida? Você quer ser ator? Ah, eu sou vidente, eu vi que você assiste um filme, que você se espelhou naquele ator? Bom, vamos lá. Vamos tentar, então? Não, né? A gente tem que ir em busca, tem que estudar. Você tá tirando o seu DRT também, daqui 17 meses você já vai ter esse sonho totalmente realizado, conquistado, estudado, não é isso? E pra DRT, me barrou muito, mas a limitação foi uma coisa que me ajudou a querer ser melhor. Sim. Aí, entre disso, eu falei, ah, cara, não tô conseguindo fazer um bom trabalho, não tô conseguindo estruturar uma carreira. Aí eu fui conhecer o DRT, falei, ah, você não vai conseguir ir muito longe sem o DRT, você vai praticamente conseguir só fazer vocacional, que é o que permite sem DRT. Aí eu falei, ah, fui conhecendo, aí nossa TED precisa de três anos de trabalho pra você ter a emissão do DRT e pelo BRAPA, Escola de Atores, por 17 meses, você consegue concluir o registro profissional. Entendi. E cursos, você fez cursos aonde? Quais as escolas? Eu fiz aqui no Habitat, que é na Moca, e fiz aqui no CEL, o vocacional. Ah, que legal, o CEL também, então, tem que ter um plano do governo, né, do estado de São Paulo. E isso é bom pra uma pessoa que te fala, ah, eu quero ser ator, é bom ele fazer um vocacional primeiro, pegar o gosto e entender a rotina, entender um pouco mais antes de ele se aprofundar. Eu aconselho isso. Muito importante isso que você falou, porque às vezes tem uma pessoa em casa que quer ser, não tem dinheiro, porque o curso é caro, ou ele tá longe. E o CEL tá aí perto, né, de todas as, né, como é que eu falo, comunidades, todos os bairros. Perto da população. Perto da população, né, ou mais perto da população. Então, é só vocês lá, e tem vários cursos, não é só ator. O CEL faz tudo e um pouco, desde a dança, do balé, da música, e assim vai, várias variedades. Porque a gente fala também algumas coisas do governo que não faz, mas também a gente tem que falar as coisas boas que eles também fazem, né. Verdade, muitas das coisas eles se preocupam também com a cultura, hoje em dia no Brasil é muito carente, mas mesmo assim eles procuram trazer um pouco pra gente. E aqui é só sonhos, e sonhos são bonitos, né, sonhos são leves. Apesar do caminho sempre ser um pouco sofrido, para algumas pessoas ser mais fácil, para outras já ser mais complicado, mas o importante é a gente chegar lá e realizado e totalmente com aquela sensação, a pele toda arrepiada, o brilho nos olhos, né, às vezes a voz meio embargada, mas a gente chegar feliz e só agradecendo mesmo, todos os dias estarmos conquistando, né. E uma coisa que me impactou, para ser uma pessoa melhor, que eu escutei uma frase sobre sonhos também, que diz assim, que todos os homens sonham, mas não da mesma forma, os que sonham à noite, nos recessos, porém, das suas mentes, acordam-se pela manhã, para ver que tudo, afinal, não passava de vaidade, e os que sonham acordados, são homens perigosos, pois realizam seus sonhos de olhos abertos, isso me fez refletir bastante. E vai deixar todo mundo refletindo em casa também. Correto. E vamos agora, então, passar um pouquinho agora da história aqui do Matheus. Vamos lá, meninos. Pode ir falando, Matheus. Então, aí foi a primeira vez que eu entrei no SBT, a Bruna tinha me convidado, ah, porque você não vai lá, ela é produtora lá, né. Sim. Aí eu falei assim, ah, Bruna, você tem como eu estar trabalhando lá, foi de início, que eu falei, ah, que espetacular. Aí foi quando eu conheci a Bruna, o Danilo estava gravando aí também, nesse dia, foi gratificante. E aí que eu fui conhecer mais o gosto de estar dentro dos estúdios, dentro das pessoas em si profissionais, e quis ser ator, falei, nossa, que legal, entender um pouco mais o cronograma das pessoas. Aí eu peguei e falei assim, nossa, verdade, vou querer batalhar mais, porque muitas das vezes, a gente que sonha quer a aprovação de um amigo, de um pai, de uma mãe, porque olhando a sua capa, o interior seu, eles definem se você vai conseguir ou não. E, claro, todo mundo sofre disso. E nisso daí, as pessoas que estão não ao seu redor, que julgam o seu sonho que é isso, que é aquilo, e quando eu consigo... Ah, mas esses são os destruidores de sonhos, esses a gente não tem que escutar. Isso daí é diariamente. Aliás, que nós, às vezes, tentamos destruir os próprios sonhos, só de escutar essas pessoas, a gente já está colocando um obstáculo diante disso. Essas pessoas não merecem nem ficar do nosso lado. Verdade. É ruim mesmo você emprestar o ouvido, se você não estiver preparado emocionalmente, os seus sonhos, você pode matar ele. E, entretanto, eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu nunca tomei pra mim as críticas. Certo, a gente faz coisas que a gente... Construtivas, sempre. Quando a gente faz algo, a gente quer reconhecimento, claro, todo mundo quer. E nisso, todo início é difícil. O início, as pessoas apontam de início, falam, ah, você não vai conseguir, você não tem um DRT, você não tem um apoiador, um afiador... Não, porque quem era essa pessoa? Ele era diretor de alguma emissora, de Hollywood, do teatro, alguém? Não, no próprio SBT, que eu fui perguntar isso, a Liliana também, que trabalha no departamento de elenco. Ela falou, você tem DRT? Eu falei, moça, não tenho, eu senti esse prazer, desde 2010 isso daqui me levou a querer conhecer mais. Ela falou, ah, quando você tiver, sabe, de uma maneira irônica e intimidadora, quando você tiver o seu DRT, você volta aqui que a gente pode conversar. Eu falei, tá bom, moça. Quando eu tirar o meu DRT, eu vou estar aqui, com certeza. E nisso, eu falo, uma pessoa que quer construir o seu sonho, procura sempre em Deus, cara, porque jamais seu sonho vai ser destruído por essa pessoa gloriosa. Entendi, é isso aí. E, bom, então, já que a gente tá falando desse astral super gostoso aqui, vamos de mais música, eu me esqueci. Daquele jeitinho, sabe, gente? Olha como a gente tá, a gente tá na condição, nós estamos na condição. Ô, lá em casa. Não quero ver ninguém para a dor. É o seguinte, pras mulheres mentirosas que querem meter o louco na gente, segura aí. As danadinhas. Não adianta mentir, que a gente tá treinado. Obrigadinho. Liguei na sua casa, sua mãe foi quem atendeu. Falando na cara de pau que não tem jeito melhor que eu. Cadê a sua filha? Ela falou que tava dormindo. Mas na realidade eu sabia que tava mentindo. Mais tarde na balada, olha que fato engraçado. Ficou com dor de cabeça quando me viu com as novinha do lado. Veja bem, novinha, eu não vou falar de novo. Você começou agora e eu já meti o louco. Quer mentir pra mentiroso. Quer mentir, tá pensando que eu sou louco. Quer mentir pra mentiroso Quer mentir, tá pensando que eu sou louco Quer mentir, quer mentir pra mentiroso Tá pensando que eu sou bobo Quer mentir, quer mentir pra mentiroso Se liga naquele pontinho saliente DJ, que é o vinho Ah, moleque, se liga, hein, presta atenção, viu Cê acha que cê vai me enganar? Para de cair, ô Eu liguei, eu liguei na sua casa, se liga aí Se liga na ideia Liguei na sua casa, sua mãe foi quem atendeu Falando na cara de pau que não tem jeito melhor do que eu Cadê a sua filha? Ela falou que tava dormindo Mas na realidade eu sabia que tava mentindo Mais tarde na balada, olha que fato engraçado Ficou com dor de cabeça quando me viu com as novinhas do lado Veja bem, novinha, eu não vou falar de novo Você começou agora e eu já meti o louco Quer mentir pra mentiroso Quer mentir, tá pensando que eu sou bobo Quer mentir pra mentiroso Quer mentir, tá pensando que eu sou bobo Quer mentir pra mentiroso Quer mentir, tá pensando que eu sou louco Quer mentir pra mentiroso Se liga aí Tá pensando que eu sou bobo DJ que é o vinho saliente na MPC Ah moleque, daquele jeitinho saliente É, isso aí Quer mentir pra mentiroso, tá pensando que eu sou bobo Tá pensando que eu sou bobo Sempre fácil de cantar Quer mentir, tá pensando que eu sou bobo É isso? É, tá pensando que eu sou bobo Palhaçada, né? Pra que mentir? Não tá bom, larga, não é isso? Isso aí aconteceu com um amigo meu É Entendeu? Ele chegou, ligou pra sogra dele Pô, cadê? Cadê a fulana? Ah, não Ela tá dormindo e tal E ele já sabia que ela tava mentindo louco A sogra carrozeira e tal Só que mal sabia a sogra que ele já tava com o carro lotado de mulher E quando a namorada dele chegou na balada que achando que tava metendo louco nele Ele já tava lá no camarote com várias bebidas, ostentando o limite Cheio da mulherada Daquele jeitinho saliente Então ela achou que ele era bobo, quis mentir pra mentiroso Mas não deu certo, ela não conseguiu meter o carro nele não, não teve jeito Tá certo, uma história que deu certo, né? É, pode crer, foi assim Então quer dizer que você que escreve suas músicas e você vai tirando as histórias dos seus amigos É, tem coisa que é o amigo, tem coisa que eu que vivo mesmo Inclusive tem uma música no meu CD O nome da música é Me Diz O Que É Que Tem Essa música retrata Essa música aí ela retrata um pouquinho assim da história da periferia Hoje na periferia tem muitas pessoas que tem uma condição aquisitiva legal Tem um poder financeiro legal e quer se manter na periferia O exemplo disso é um grande funkeiro chamado MC Nego do Borel Ele graças a Deus através do funk hoje ele atingiu o status de um cantor milionário E mora no Morro do Borel até hoje, entendeu? Então na periferia, nas favelas tem gente que tem dinheiro Que tem carro importado, tem gente rico que quer morar na favela E ajuda muita gente Com certeza, e ajuda a comunidade, o Italino quer abandonar o Zeca também Zeca Pagodinho Zeca Pagodinho é um exemplo de humildade Quando teve um incidente no Rio de Janeiro Ele tava ali na comunidade dele e tal, em Xerém E pegou um carrinho lá e foi ajudar o povo, entendeu? Ah, vem aqui no Heliópolis, aqui o... Aquele... Rapping Wood Rapping Wood, maravilhoso Grande rapper Ah, meu amigo, espero você aqui, hein, Rapping Wood Ele tá me devendo aqui E então, sobre a sua música Bom, eu sou sua fã Me apaixonei desde o primeiro minuto Que eu vi uma pessoa compartilhando a sua música Eu já fui lá, porque eu sou bem curiosa Eu gosto de descobrir talentos Que bom, né? E você é um talento E eu tenho orgulho disso E você tá aqui pro mundo E eu sei que você vai estourar, vai explodir mesmo Opa! Quero ver você chegar O rumo explodiu O rumo explodiu Explodiu daquele jeitinho saliente, cara Isso mesmo Poxa, olha, quero agradecer a oportunidade de estar difundindo meu trabalho aqui Na EpoTV Fantástico Mundo de Anny Muito bom, de verdade mesmo Eu peço desculpa a você, aos meus fãs que estão em casa Hoje eu não tô muito bem vocalmente dizendo Voz linda, roca, maravilhosa Por favor, fica com a voz assim sempre Muito doente mesmo Então, assim, a gente vem, procura tentar dar o melhor da gente E, infelizmente, por esses dias, já tem uma semana que eu tô meio doente Mas eu não podia deixar de vir aqui Era pra eu ter vindo antes, não deu, lembra? Sim, claro A gente tinha terminado pra vir antes, não deu Eu falei, não, não tem jeito Mas eu tô sempre um jeito Entendeu? A gente deu Hoje também o carro quebrou Entendeu? Mas a gente fez de tudo pra poder chegar independente das cordas vocais É assim que eu gosto Não está na melhor condição Não desiste Porque quem desiste é porque nunca quis Entendeu? Isso é um sonho que a gente sempre almejou Já tenho 14 anos de carreira Já Eu acho que sonho é amor puro Amor verdadeiro A gente sonha A gente quer isso pra nossa vida Então não tem como desistir Não tem data, hora, idade Não, jamais Nada, né Você pode chegar com 100 anos Bom, se eu chegar com 100 anos Eu acho Eu vou estar de bengalinha aqui Oi, bum, explodiu É É isso aí Mas que nem eu falei Me diz o que é que tem Ou dando bengalada no povo, né Falar Ah, você chegou atrasada Pum Tá no bengalada A véia chata E como que eu ia deixar de vir no seu programa? Não tem jeito Ai, obrigada Muito orgulho Eu fiquei muito lisonjeado Quando você mandou o convite Eu falei, caramba, que legal É, eu gosto de convidar as pessoas Eu pessoalmente Né, assim, né Como eu fiz com a Berenice Como eu fiz com o Matheus também Eu gosto de conversar De ter esse diálogo É, porque eu gosto de conhecer vocês Do jeito que vocês são mesmo Naturais, puros Sabe É assim que eu gosto Desse jeitinho Porque em cima do palco É assim Nós somos nós mesmos Mas mudam um pouco É um pouco também De um personagem É que eu sou apresentadora De realmente Eu não consigo ser outra pessoa Eu sou isso 24 horas Quem me conhece Sabe que eu sou assim Sou falante Doisada Erro Falo besteira Mas faz parte do show É assim que eu gosto Eu sou assim 24 horas Chata mesmo Imagina Uma fofa Uma florzinha Caramba Bom E bom Já que a gente está falando Aqui Já Você já está falando Essa história Vamos começar Então já com a minha Pergunta Que eu amo Essa pergunta Que eu faço Com muita honra E muito orgulho Que sem querer Vocês me dão A vida inteira De vocês Com a permissão De todos vocês Me fale Isso era o teu sonho De criança Ser um bom cantor Olha Durante um período Até da escola Cara Deixei de estudar Até lembro Do Denilson Show Jogador de futebol Denilson que era Vizinho meu Lá em Diadema No campanário Ele deixava de ir pra escola Pra jogar bola E deu certo Assim como Pra mim também Deu certo Que é super simples Hoje eu vivo de funk Eu canto funk Eu vivo disso Então eu não queria nem Saber de estudar Eu tinha que viajar Pra fazer show Com quantos anos? Com 15 anos Com 15 você já fazia shows E já ganhava Com 15 eu já era Mas antes disso Lá pequenininho Lá Tipo batendo as panelas Lá Tipo quebrando tudo Lá Em casa A sua mãe falava Ei meu Deus Esse menino vai dar trabalho Ele vai ser cantor Eu fui criado com a vozinha Né Ah entendi E aí no colégio Ah super mimado então né E aí no colégio Qual é a mãe Que você pode fazer tudo Pois é Inclusive assim Eu morei num colégio Chamado Instituto Cristóvão Colombo né Lá na região do Ipiranga E aí E ali que descobriram Meu talento Eu nem sabia Que eu tinha vocação Pra cantar E tal Eles tinham a rádio Da escola Não Teve uma seleção Pro coral do colégio Sim E aí eles Éramos em 300 garotos No colégio Era um colégio De meninos E tal E aí eles fizeram A seleção Pra ver quem ia Compor o coral Do colégio Eu fui convidado Foram 30 garotos Convidados Pra fazer o coral E eu fui convidado Fui ali que começou A história com música Que na realidade Meu negócio era futebol Queria jogar bola De todo jeito Que é o sonho De todo brasileiro Aliás É um mundial Acho que de todo homem É jogar futebol né É mas aí A música falou mais alto Já é uma paixão mundial Não teve jeito Foi o primeiro amor Foi o primeiro amor Não teve jeito E E até meu último Dia de vida Até o último respirar Acho que eu vou estar Respirando Sofejando E Então Bom Você já começou Já ganhando dinheiro né Antes disso Você nem começou A trabalhar então Em outra coisa Não Até trabalhei Com outras coisas Porque a minha avó Sempre aconselhou Ela sempre falava assim Pô filho Eu praticamente fui filho Da minha avó Sim É a mãe é a que cria Ela sempre falou assim Ah Você tem que ter uma profissão Porque se isso não der certo Sim Se não tiver show Você tem um garantido Tal Sim Então assim Eu trabalhei de salva-vida Claro Trabalhei de motoboy Socorro Socorro Trabalhei de salva-vida Lá no clube escola moca Na região da moca É Mas salva-vida de De clube Piscina De clube Isso No parque aquático Me formei Fiz o curso em baroeri E trabalhei na moca Sim Então trabalhei de motoboy Trabalhei de motorista De van escolar Entendeu? Então eu sempre Intercalei a minha vida Cantando E trabalhando Tem tempo Tem tempo que não dá Para conciliar E eu acabo Só fazendo show mesmo Mas Graças a Deus Graças a Deus Nossa A gente ainda sei É bom o explosio Bom o explosio Já dirigi o ônibus também Trabalhei Na zona sul De São Paulo Dirigi no ônibus E a gente conta Com muito orgulho Não é? As vezes eu estava Dirigindo o ônibus Cantou Eles sentem falta Eu te garanto Porque era alegria geral Para todo mundo Chegar mais feliz No trabalho É Então Então isso é um pouquinho Da história E é uma história longa Aconteceram várias coisas Nesse percurso Eu já cantei vários Estilos musical Eu me considero músico Sempre perto do microfone Fala Eu sou apaixonado Apaixonado pelo funk E eu tive uma proposta Eu também gosto bastante Tive uma proposta De cantar funk Gosto de funk assim Igual o seu Que não fala de pornografia Coisas pejorativas Desvalorizando a mulher Coisa assim Porque o funk É um ritmo muito quente Gostozinho Muito feliz Eu acho que não existe Uma festa Que a hora que está Já todo mundo chapadão Que se toca o funk Até aquele cara fala Nossa, eu não acredito Eu odeio o funk Tipo, meu Ele está chapado Ele vai dançar no chão Ele vai falar Meu Deus, eu fiz isso Eu estava louco mesmo Não é Mas é que o funk Ele estimula essa alegria E as pessoas acham Que quem é mal humorado Tem que às vezes Colocar logo que acorda Antes de escovar os dentes Já antes de colocar O pezinho direito no chão Já liga o funk E fala Vou trabalhar É verdade Né? Que daí acho que levanta Mais positivo Mais feliz Já com aquele pique De Red Bull É, o funk é um ritmo Contagiante E já vem de Claudinho Bochecha Adoro Ah, eu vi até Eu amo o funk dele Encontrei ele Encontrei ele no Bardot Há mais ou menos Um mês atrás Mais ou menos Ele é um pouco Muita gente boa Eu já tive a felicidade De estar com o Bochecha Ele é uma pessoa maravilhosa Humilde demais E eu cheguei nele E falei Caramba, meu Eu era criança Eu ouvia sua música Ele falou Peraí que eu não estou Tão velho assim, meu Não sou assim tão velho Eu falei Não, caramba Estou brincando Mas eu escuto Desde a época De Claudinho Bochecha E eu gostava de latino E aí veio um monte de Ah, latino é um pouco Adoro Muita música boa Então assim Rola um preconceito Quando a gente chega E fala que é Que é funkeiro Mas tem uma geração Muito grande De funk bom Teve os caçadores Entendeu? Então teve muita música boa Porque o funk Ele tem uma história O funk Ele é brasileiro Mas os americanos Que gostaram Eu sei que tem uma história Do funk Na realidade O nosso funk brasileiro Que eu lembro que O meu Jamalboro foi quem criou Isso E tinha um funk De antigamente mesmo Que era tipo Passos muito loucos James Brown Isso James Brown Que era um funk show Muito bom E eu acho que tem que Voltar essa linha Aí também De vez em quando Dar aquela misturada Mas olha Se você for analisar O funk assim Nosso funk brasileiro A gente traz muitas Tendências de fora Os leleques O próprio leleque Vem com os passinhos Tipo americanizado Se você for analisar Tem muita coisa assim Que a gente imprime No nosso funk brasileiro Que é tendência internacional Tem algumas coisas Que muita gente não gosta Mas tem muita coisa boa também A gente respeita Espaço de todo mundo Gosto de todo mundo E vamos lá Vamos trabalhar Vamos cantar funk O teu clipe já foi passado? Você trouxe um clipe Um videoclipe Trouxe Trouxe Ele tava passando aí agora Ah era esse que tava passando Eu pensei que você Pegou outro ainda É pois é Já tamo indo pro próximo Logo a gente vem lançar O próximo clipe Por favor Quero muito Vocês vão passar? Olha lá Eles vão passar É pois é Quando ela chega no baile É daquele jeito Daquele jeito Vestido da rede Tá tirando onda A dama de vermelho Ela tá roubando a cena Tá parando o baile Decote nas costas Destacando Sua tatuagem Ela não quer compromisso Só no sininho curtição Tá tirando onda Ao som do tamborzão Quando ela dança Ela estiga Ela sensualiza Faz jogo de sedução Essa garota é bandida Joga o dedinho pro alto Ela brinda com tequila Tá suado tarde O camarote com as amigas Deixa ela passar Porque ela pode Deixa ela afogar Ela é pop e é funk Ela é samba Ela é baixada santista É samba, é Copacabana Deixa ela passar Porque ela pode Deixa ela afogar Porque ela pode Ela é pop e é funk Ela é samba Ela é baixada santista É samba, é Copacabana Quando ela chega no baile É daquele jeito Daquele jeito Vestido da Ed Tá tirando onda A dama de vermelho Ela tá roubando a cena Tá parando o baile Decote nas costas Destacando Sua tatuagem Ela não quer compromisso Só no sininho curtição Tá tirando onda Ao som do tamborzão Quando ela dança Ela estiga Ela sensualiza Faz jogo de sedução Essa garota é bondida Joga o dedinho pro alto Ela brinda com tequila Tá suado tarde O camarote com as amigas Deixa ela passar Porque ela pode Deixa ela afogar Porque ela pode Ela é pop E é funk Ela é samba Ela é baixada santista É samba, é Copacabana Deixa ela afogar Porque ela pode Deixa ela passar Porque ela pode Ela é pop E é funk Ela é samba Ela é baixada santista É samba, é Copacabana Sensacional Deixa ela passar Porque ela pode Pode crer Tem que deixar ela passar Né? A mulher pode tudo A mulher pode tudo A mulher Ela tá com a conta boa aí com a gente Ela pode fazer o que ela quiser Sensacional E parabenizando já O dia internacional De todas as lindas mulheres Virtuosas Do mundo inteiro Parabéns para todas vocês Guerreiras Fortes Que aguentam tudo Né? Às vezes sem uma lágrima nos olhos Mas às vezes a gente está tão frágil Né? Que a gente chora Mas daqui a pouco A gente está O incrível Hulk de novo Muito mais forte Muito mais poderosa E pode vir Pode vir Pode vir Porque eu estou poderosa Bom, e a gente tem aqui Perguntinhas aqui Chegando Deixa eu ver O Adriano Santos Beijinhos Adriano Ai, deixa eu ver Precisa sentar não, né? Ele é lá de Diadema Um beijo para todo mundo de Diadema Viu? Vai lá, viu? Boa noite, Anny Sou seu fã Parabéns pelo programa Muito obrigada Vamos ver aqui Silvana Reis De São Bernardo do Campo Oi, Anny Seu programa está show Como sempre Beijão Saudades Beijo para você também Minha amiga Saudades Deixa eu ver O Sérgio Lá de São Caetano Beijinho Sérgio Lá para todo mundo De São Caetano Também O MC canta bem legal Porém o som Do acompanhamento Não está saindo aqui Parece que ele está Cantando a capela Ainda bem que ele é bom Pode elogiar Acho que está acontecendo Um probleminha ali Mas tudo bem Você viu o videoclipe E depois vocês acessem O YouTube também O programa ao vivo Sempre realmente Tem um probleminha Mas estamos juntos Misturados É assim que a gente gosta E a gente vai aprendendo E a gente vai crescendo E o sonho vai aumentando E vem acoplando as pessoas E ele vai ficando Grande, forte e poderoso Muito obrigada A UP TV Por dar essa oportunidade Para todos nós O Brian Miguel Souza Pires Ele é do Rio Grande Da Serra Um beijo A todo mundo Do Rio Grande Da Serra Um beijo da Serra Sou muito fã Da Berenice Muito obrigada Ela daqui a pouquinho Vai estar falando Aqui com a gente E também Deixa eu ver A Andréia Souza Pereira De Mauá Ah, seus fãs Berenice Berenice Quanto tempo de carreira Você tem Então vamos começar Já com essa pergunta Berenice Eu gostaria que você Falasse com muita honra Para todos nós Do mundo inteiro O seu sonho De criança Então meu amor Quando eu nasci Na maternidade Eu vi um cotonete Achei que era microfone E falei pronto É isso que eu gosto Desde sempre Desde que eu me conheço Por gente A minha mãe Que está aqui atrás Das câmeras dos bastidores Ela pode confirmar Ela é sua mãe Toda a propriedade Não parece né meu amor Nossa que linda Parece ser muito mais nova Que eu né Gente vocês Tem que ver a mãe dela Vem aqui Deixe todo mundo te ver Vem aqui Delícia Vem cá faz amizade Com todo mundo Vem Dá um beijo A todos os fãs Da sua filha linda A minha mãe é maravilhosa Ela fala que ela tem Três filhos É uma menina A Berenice E o Dunga Que está aqui atrás Disso tudo né Como é seu nome? Andréia Você tem muito orgulho né Da sua filha Muito Ela deu trabalho Uau Não faz esse tipo de pergunta menina Que se não acaba o programa agora É melhor pular um pouquinho Nossa foi um espuleta pelo jeito Quebrou a sapucaia inteira né Como você disse Foi bum Bum explodiu Se falar o que eu aprontei O Ibama Caça É minha licença Para aí Melhor ficaria do jeito que está Muito bom Meu Você é muito linda Parabéns Viu Por ter uma filha tão linda Como a Berenice Também E você ser tão linda Com esse coração tão grande Te amo Viu Tem que ser uma mãezona Para aguentar isso aqui Viu Eni Tem que ser uma mãezona Olha eu agradeço a Deus Eni Muito muito Não só pela minha mãe Mas por toda a família maravilhosa Que eu sempre tive Uma família muito bem estruturada Uma família amorosa Sempre A vida inteira Então até antes de mim mesmo Todo mundo já sentia essa energia Que está aqui Então não tinha como esconder Para ninguém E a minha família graças a Deus Todo mundo foi Foi levando um pouquinho aqui Um pouquinho ali E conseguimos chegar onde está hoje Nessa família maravilhosa que eu tenho Que eu levanto a mão para o céu E agradeço a Deus todos os dias Por ter principalmente a mãe que eu tenho A minha irmã também Que é uma Nossa É tudo na minha vida Uma pessoa maravilhosa Então graças a Deus Eu tive Eu tive o privilégio de De ser agraciado com a família Que eu tive Tá E você então Um certo minuto então Lá no berçário Você descobriu com o cotonete Quero ser apresentador Quero 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 fazer palhaçada Quero fazer palhaçada Ser o mestre O mestre do improviso É mais ou menos Né? A gente tem Mas assim Você Se maquia Você se produz Qual determinado tempo Que eu amo Tá? Eu tive até A Dina Love Ai Eu até esqueci De pedir Mas segunda-feira que vem Já peço ao vivo Aqui para todos vocês Mostrar um novo videoclipe Da Dina Love Minha amiga maravilhosa Que ela me mandou aqui O lançamento dela Que tá Linda a música Nossa Emocionante mesmo É maravilhosa Com certeza Dina Essa música Vai estar Na próxima novela Das oito Porque é muito linda Tem que ser o tema De um casal Apaixonado mesmo De uma linda história De amor Que o público brasileiro Não só o público brasileiro Como do mundo inteiro Vai se apaixonar Então segunda-feira que vem Eu vou estar aqui Lançando o clipe Da Dina Love Aqui para todos vocês Tá? É que realmente Com correria É, sou loirinha, né? Muito perfeitinha Não ia dar certo Também, né? E ela também Veio aqui no meu programa Ela é uma delícia Uma teteia Maravilhosa Canta muitíssimo Ela faz dois tipos Ela faz dois tipos de show Um sem, né? Se vestir E outro Ela vestida Com as divas do rádio Eu queria ela Com a diferença É totalmente diferencial Dela é isso É isso que eu gosto Não tem jeito Mas assim Eu gosto de gente irreverente Gente que faz Gente louca Que acontece Exatamente Mas no dia a dia Eu sou normalzinho Gente que tem a doente mesmo Da cabeça Que fala assim Nossa, cara Essa pessoa aí É diferente demais É disso que eu gosto Ah, mas eu não sou assim 24 horas, não, viu? É a branca de neve aqui Tirou a peruca Virudunga Quer ver? A louca Tira todo mundo Do estúdio No grito Não, parece que ele Tem um desenho animado Que o cachorro Tem uma casa na cabeça Que a hora que ele tira Todo mundo está gritando Eu já volto Começar dando uma voadora Na apresentadora agora A louca E é isso, meu amor Desde o começo Eu sempre tive Essa coisa Pelo humor Por fazer as pessoas rirem A necessidade De fazer as pessoas rirem E aí aproximadamente Uns 3, 4 anos atrás Por necessidade mesmo Financeira Sim Eu dei início A Berenice Com telegrama animado Então eu trabalhava Com carro de mensagem Que eu saia de dentro Daquele carro rosa Cheio de bexigas E aquelas luzes Piscando dentro do aniversário O aniversariante Ou corria Ou abraçava Era uma das duas opções Muito legal E aí eu comecei a ver Que dava Que dava E que era legal E que não adiantava Eu ter um texto ali Não tinha como Eu tinha que chegar Olhar a cara do aniversariante Do homenageado Personalizado E começar ali Vamos começar tudo do zero Aqui um texto novo Completamente diferente Inédito E foi dando certo A gente foi aperfeiçoando Claro que tem as técnicas Aquele roteiro Que a gente segue Mais ou menos Mas um texto mesmo A gente não tem Como é que eu gostaria De falar aqui Do meu espetáculo Que vai acontecer No dia 28 No Teatro Municipal de Mauá É totalmente no improviso Eu disse Está espalhado nas faixas Aí na cidade de Mauá Que é satisfação garantida Ou seu boa noite de volta Porque o dinheiro esquece Meu amor Eu não vou devolver É e a gente vai fazer hoje Um sorteio De pares de ingressos Vamos dar um par de ingressos Para quem quiser assistir A Rainha das Multidões No Teatro Municipal Dia 28 de Março É o último sábado desse mês Não tem como esquecer Para quem gosta de um bom teatro E dar bastante risada Eu recomendo O Fantástico Mundo de Eni Dá essa dica E a gente vai estar Todas as segundas-feiras Aqui sorteando Não é isso, Benítez? Maravilha Pode ser sem problema Só uma dica Se for alto Forte Bonitão Que nem o DJ Que é o Vinho Não senta na frente Porque senão Já começa a dar problema Sentou na frente É grandão Vai se ferrar Moreno alto Bonito e sensual Por favor Vai lá no camarim Nossa Eu estou aqui Assistindo o programa Aqui no monitor Mas eu estou de olho No DJ Que é o Vinho Se Madonna pegou Jesus Eu fico com os querubins Vou começar aqui Alô Sensacional Oh, o amor está no ar Só o problema é que ele não consegue Fazer duas coisas ao mesmo tempo Né, tadinho Fantástico Olha que delícia Gente, olha que cara de bebê Que coisinha mais linda Tem cara de bebê, né? Coisa linda Eu gosto de novinho Tem quantos anos DJ que é o Vinho? 17? Meu Deus É neném mesmo Está no meu número É meu número De velha basta eu Está o meu número Gosto de novinho assim Bebezinho da tia Vai lá assistir a tia no teatro Para ver o que é show de verdade Atrás no camarim Vem com a tia Vem com a tia Que o show vai ser atrás Só não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Mexer no MPC e o celular junto não dá Mas isso é típico do homem Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Verdade Você namora, Eni? Não, por enquanto não Eu estou... Está enrolada Não, eu estou... Assim, estou livre mesmo O meu coração está aberto Novas possibilidades Olha, já fica a dica Mandem e-mails aqui para o programa Namoro na TV O Fantástico Mundo de Eni Que delícia Você pode pegar qualquer homem, Eni Quero amar Qualquer homem Quero amar e ser amada Que você tiver Desejada, admirada Não é? Ah, isso você não vai achar Esquece Onde que manda a carta, Ani? Que carta, meu amor? Está atrasada É pelo Orkut Não, eu adoro cartas Porque eu sou um homem romântico Isso, eu gosto de homens românticos Aqueles que escrevem cartas Mandam músicas Eu gosto do Orkut, mensagem lá Esse negócio de WhatsApp Facebook Essas coisas não Eu gosto do olho no olho Cara na cara Isso que é gostoso Imagina Sentir o cheiro, a voz no ouvido É isso É uma coisa mágica, né? Ah, eu gosto Aquela coisa daqui É, forte, né? Do homem poderoso Do seu lado É a questão da proteção Eu acho Que a imagem masculina Representa ali Pseudônimamente Porque às vezes Isso não é real Aí como eu estava dizendo Você pega qualquer homem O tiozinho da Playboy Que te traz Você pega ele Ele está dirigindo Vem lá Sábado Na balada Ele vai ler uma placa Porque errou a entrada Da cidade Qual a primeira coisa que ele faz? Ele abaixa o volume O homem não consegue ler uma placa Se tiver com o volume do rádio alto E isso é quase científico O homem não consegue fazer duas coisas Ele não acha o próprio bumbum Com a mão na hora do banho, querida Júria? O homem é complicado Porque o homem Ele desenvolve até os três anos de idade Depois só cresce Depois é só tamanho Quando é pequeno A mãe fala Filho, tira a mão daí Vai tomar banho antes de dormir Troca essa cueca Quando cresce Amor, cadê minha cuarta? Entendi A mulher fala Cadê? Tira a mão daí Cumprimenta a visita Minha amiga Então é o típico homem brasileiro É o DJ que é o vinho Cresce Desenvolve até os três anos Depois só vai espichando Só vai crescendo Né, lindo? Mas tá bom E fica esse menino tão lindo, né? Aliás, todos aqui muito lindos O MC também O Matheus também Eu sou capaz de engravidar Só com a voz desse menino, mulher? Que voz deliciosa Tô ficando poderosa Se ele canta isso pra mim Corte 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 pra mim Seis horas da manhã A voz do Mr. Catra Dessa no seu ouvido, meu amor Casei Olha, nossa, essa risada Meninas, mandou me chamar Olha que delícia, gente Adoro Casei Vou sair daqui comprometida hoje Hashtag Casa comigo, né? Linda Aproveitar Quem usar o Facebook Já vai colocar Já pode usar a hashtag Aceita que dói menos Daqui até o dia 28 Eu quero essa hashtag Que já tá bombando Procura aí pra você ver Depois, meu amor Tá uma loucura Aceita que dói menos Então vai postar qualquer coisinha Aceita que dói menos Só pra sambar na cara da inimiga Ai, que luxo, hein? Ah, não, inimiga não A gente tem inimiga não Mas tem que sambar na cara das que tem, né, meu amor? Claro Tem que mostrar o poder Bom, então vamos lá com mais Ah, ó, eu sei que já tinham me passado Uh, Anderson Hum, Ronaldo Vocês são tão legais Mas às vezes vocês ficam tão chatinhos Falando que o programa está acabando Ah, era dez minutos Agora já falta quanto? Dois minutos? Ai, não, gente Dois minutos? Não, pera Tem muita coisa aqui Vamos rapidinho O Sérgio Mônica Ai, meu empresário lindo Hum, te amo, Sérgio Olha, parabéns, Anne Hoje você está demais Obrigada A Luana de Santo André Oi, adoro o seu programa Manda um beijo para o Matheus Ele é lindo Tá mandado Beijo, Luana Ai, será que eu vou falar o nome dele? Eu não vou conseguir É Alaian Pires Ai, desculpa se eu errei seu nome Alaian, lindo, delícia Amor da minha vida Imagina Lindo Do Rio Grande da Serra Berenice Qual o seu próximo show? Vai ser na sua casa, meu amor Fica esperando aí A Isadora Pinto Lá do Rio Grande da Serra Berenice Quantos anos você tem? Ah, não, idade Idade não pergunta para uma dama, amor É, jamais Não Aliás, que mulheres bonitas não têm idade Elas são sempre lindas De qualquer idade Vou ter 18 até morrer Não é? Ah, o Orlando Fabre Filho Ai, meu primo lindo Oi, priminha Anny Estou aqui assistindo o seu programa Está muito bom Beijo Primo, um beijo para você E todo mundo da minha família Viu? Amo todos vocês Obrigada por vocês existirem E eu vou deixar também meus beijinhos aqui Para a Silvia Donaire Que eu uso as semi-joias dela Muito obrigada Muito obrigada também A Academia Força Ativa Que deixa eu malhar Para ficar com o meu corpinho bom Muito obrigada também Beijinhos A Silvia Ramos O meu amor amiga É Um beijo também Ao Vitor Santana Ao Rodrigo Sodani Um beijo bem grande também O Léo Viga Meu amigo lindo Amo você E muitos beijinhos Para muitas A Suzy também Suzy Cortez Um beijo também Agora ela está sendo assistente de palco Do Ai eu esqueci Agora fugiu ao vivo João Kleber Para, 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 para Parou nada Ela parou tudo Ela está fazendo muito sucesso lá Ah E hoje a gente ia passar também um vídeo especial Né Liliana Então agora a gente A semana passada nós estávamos falando Sobre a violência aqui no nosso país E aqui a diretora da emissora Com muito orgulho Da gente estar Né Nós estamos na campanha E forte né Isso Contra a violência Exatamente A paz A paz do trânsito A paz em casa Fora de casa Começou com o seu programa Semana passada E a gente está aqui hoje Reforçando E a doutora Olga também falou Como é que fica o estado psicológico totalmente abalada Que eu não sabia que eu estava tão abalada Essa semana eu fui assim uma Eu acabei de constatar agora A gente fica numa É instável né Nossa eu chorava e ria assim o dia inteiro né Tipo eu amava e odiava né Mas a gente fica assustada mesmo Eu fiquei fim de semana sem sair Assim eu ainda estou bem assim Me preservando um pouquinho né Mas eu sei que isso é questão de tempo E agora Hoje Hoje às 5 horas da tarde Foi para o ar O programa da doutora Olga Que vocês vão poder assistir aí De qualquer lugar No nosso canal do YouTube Que ela fala né Como você superar essa situação né Para quem passou por uma situação dessa assim E é muito legal Porque ela vem dando bastante orientação E a gente aqui continua hoje Firme e forte A Anny foi atrás das imagens Ela foi Deu uma de investigadora né Sim Ah eu adoro ser investigadora Acho que é o meu próximo sonho Tipo Um bum explodiu né É e muito obrigada também né A polícia militar aqui né De São Bernardo do Campo Eles viram o nosso desespero Aqui no programa da semana passada Na segunda-feira à noite né Na segunda-feira eu falei Na terça-feira de manhã Já me acordaram dando a notícia Que tinham achado o carro Porque a gente não tinha notícia nenhuma Até então nada Não tinha nem mais esperança Foi através do seu programa realmente Que a gente conseguiu né Resgatar o carro Que nós usamos para o roubo aí E a gente fica muito feliz Porque a gente sabe que Às vezes muita gente não acredita né No trabalho da polícia Sim Acha que eles são comparsas E no fim A gente teve a prova Que quando eles querem Eles sabem resolver a situação E foram me entregar um carro Então eu fiquei muito feliz É e até conversando com eles Ah mas eu falar mal da polícia Dá mais ibope Aqui o meu programa A gente fala sobre sonhos Então eu falo realmente Do que é o bem E a polícia militar Ela é um bem É um nossos heróis Que estão ali Todos os dias lutando né Pela vida da gente Estão riscando a própria vida né Estão riscando a própria vida Por nós né Então eu agradeço Fiz muitos amigos agora É verdade Inclusive você convidou De eles estarem aqui né Na emissora né Contar um pouquinho Das experiências Que eles viveram já E é isso A gente está continuando Com a nossa campanha Hoje nós trouxemos aí O vídeo né Do momento Do ocorrido né Da ocorrência nossa E a gente queria mostrar Para vocês né Um trechinho Apenas 59 segundos Levou né Você vê como eles são ágeis São rápidos E quando menos espera A gente está ali Eu só não vou assistir Porque eu choro Então tá bom Então vocês podem Ficar com as imagens E a gente volta Esse foi o momento Que uma terceira pessoa Que me tirou do carro Começou a me agredir Aí veio o motoqueiro Também começou a me bater Dentro do carro Separou o outro rapaz Aí continuou batendo E aí me fez tirar do carro Na força E aí foi em cima da Anny Os dois ficaram em cima da Anny Batendo na Anny também Até foi arrastada Para fora do carro Assim Puxando o cabelo Batendo nela E ela acabou Conseguindo sair E nós duas E nós ficamos na rua Também tem a minha opinião Que ele foi uma das pessoas Que ele foi uma das pessoas Que colaborou E a gente está correndo mais risco ainda Porque ele podia ter ainda subido No apartamento com a gente Sei lá Não aconteceu o que aquela noite A gente é iluminada Estamos aqui de novo É isso A gente continua Quem sabe Semana que vem A gente pode trazer o cabo Que conseguiu Ele eu tenho que conversar ainda Porque tem que conversar com o major Tem toda uma autorização Isso Toda uma autorização Então já gostaria de estar até pedindo Já a todos vocês Da autoridade máxima De vocês estarem aqui presentes Contando o sonho de vocês E agradecendo já Muito obrigada É isso daí A gente fica nosso recadinho Uma boa noite Obrigada Anny Por estar comigo nessa campanha E o seu programa realmente Está fazendo muito sucesso E está sendo aí Porta voz para muita coisa Para o bem Para o amor E para que todos consigam Realizar seus sonhos aqui Tá bom? Obrigada pela presença de todos Até mais Obrigada Anny Isso é o fantástico mundo, Jenny Bom, então tem mais daqui Dois e meia E eu vou terminando A gente vai terminar Com o MC aqui cantando E vocês dando Site, telefone Contatos para shows A Madalena Pires De Santo André Sou seu fã Berenice Beijinho, viu Madalena O Everton Leleque Lá de Itaparque Berenice Você é muito conhecida Delícia Beijo na sua boca Gente, que delícia Eu sem namorada Você falando Nossa, quero conhecer seus amigos Quanta gente querida Quanta gente querida Nossa Né? Solteira procura O Cláudio Ribeiro De São Bernardo Ai, o meu amigo Graças a Deus Vocês estão bem Muito obrigada Meu amigo Por sempre estar presente Também na minha vida Tudo que eu, né? O tiozinho aqui Sempre que eu preciso De vocês Para estar me acompanhando Que eles não deixam Eu chegar sozinha Nos lugares Sempre, né? Minhas amigas Meus amigos Eu só tenho que agradecer Mesmo a todos vocês E, bom Vamos lá Então, Berenice Contatos para shows Chegou a hora Primeiramente Agradecer a todo mundo Que está aí me assistindo Obrigada pelos recadinhos De carinho Muito bom ouvir De vocês mesmo Lembrando só mais uma vez Dia 28 de março Sabadão Às 8 horas da noite Berenice, a Rainha das Multidões Com o espetáculo Aceita que dói menos No Teatro Municipal de Mauá Bem ali no Paço Municipal mesmo Facinho chega lá Para me achar no Facebook Basta acessar o facebook.com Barra Berenice Drag Só procurar lá nas buscas Berenice Drag Que vai dar o meu Facebook Lá, minha página Tudo certinho lá Que o pessoal fica cuidando Não tem o Instagram Ah, amor Não tem Eu não vou ficar tirando foto minha 6 horas da manhã Quando eu acordo Que ninguém vai querer ver isso Né, amor? Mas é isso Tá gerada Imagina Meu site também está no ar Eventos Berenice Eventos no plural Berenice.tk Não tem .com Não tem .br Todo mundo pergunta Não tem É .tk Eventos Berenice.tk E é isso Agradecer mais uma vez A UpTV Aproveitar a oportunidade Do seu programa Ter uma audiência maravilhosa E agradecer Obrigada Os meus patrocinadores O Diamond Plaza Hotel Lá de Mauá A Prefeitura Municipal Que viabilizou Todo esse projeto Da estreia do meu espetáculo Maravilhoso mesmo A ajuda que eles estão me dando Secretaria de Comunicação Social De Mauá Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer A UpTV Que está sendo uma mega parceira Aqui na minha divulgação BN Designer Que está fazendo toda a arte Gráfica e de mídia social Do meu espetáculo Enfim Assim como você disse Que a gente depende Das pessoas muitas vezes Para a nossa magia acontecer Sim E isso é real São os anjos Os anjos que aparecem na nossa vida Então eu tenho muito Que agradecer a todos A todos Pela ajuda que estão me dando Se não fossem esses parceiros Eu não seria absolutamente nada E para encerrar Deixando um beijinho para vocês Eu queria deixar só um pensamento Que eu acho que tem tudo a ver com o programa Por favor E isso eu aprendi com a minha amiga Nani People Uma linda gente Tomara que esteja me assistindo Né Maria Tereza Que é a musiquinha da Cinderela Que ela diz que realmente A Cinderela É o desejo materializado É o sonho materializado Que diz que o sonho É um desejo da alma Na alma adormecer Em sonhos a vida é calma É só desejar para ter Tem fé no teu sonho E um dia Teu lindo dia há de chegar Pois não importa o mal Que te atormenta Se um sonho te contenta E pode se realizar E o meu está se realizando hoje Muito obrigada A todos vocês Amém Amém Aplausos Obrigada Obrigada Eu adoro as princesas É mas agora eu estou na onda Da princesa gelada É a Frozen É a Elsa Ela é a Ela tira sarro das princesas Que elas se apaixonam E casam no primeiro instante Ela não Ela é a de coração fechado Ela demora para se entregar Se apaixonar É o coração congelado Tem que descongelar Bom Eu queria que o Matheus Deixasse o contato também Deixasse É ótimo Deixasse Hoje eu estou com a língua do X Tipo Não hoje o dia inteiro Então Muito obrigado Pela A porta aberta Ao seu programa E eu agradeço A todos que assistiram E o meu contato Vou passar o meu e-mail É ator.mateusvitor Arroba.hotmail.com Mateus sem H E o Facebook também Continua com Mateus sem H Lucena Vitor Traço Suri E muito obrigado a todos E é isso aí Tem muito por vir ainda de mim É E um beijo também A Vavá Churrascaria Meu grande parceiro Maravilhoso Domingo Vavazinho Querido Nós vamos arrebentar A boca do balão Chama todo mundo aí Porque o Fantástico Mundo de Annie Vai estar aí Com vocês Ok Vamos todo mundo Vamos lotar A fila de espera é grande Mas a gente fica na fila Conversando É o domingo Domingão Churrascão Coca-Cola É Porque lá A Coca-Cola É sensacional É livre É free Presente do Vavá Churrascarias É Delícia MC Vamos lá Contatos para shows Bom Vou passar o WhatsApp Do empresário Que é 9 9599 3031 9599 3031 A rapaziada aí Quiser contratar o show A mulherada Que quiser saber Da minha agenda de show É só falar com o empresário Que eu mesmo nem sei Eu só sei no dia Que ele me chama Oh pô Tem compromisso hoje e tal Eu não fico acompanhando Todo dia a agenda Você tem alguma agenda De show Sabe alguma coisa? Não Tem que ligar para ele Tem que ver no WhatsApp Porque agora Com esse negócio de WhatsApp Você liga para a pessoa Você não consegue falar Você manda o WhatsApp Ela responde na hora Então Agora está tudo no WhatsApp É Os meus agendamentos Eu faço tudo pelo WhatsApp mesmo Que é bem mais Porque eu gosto de falar Na verdade Eu não gosto de ficar digitando Porque é tanto Gente Eu converso com tantas pessoas Inclusive quando a Anny Me manda áudio Que paixão Quando a Anny Me manda áudio Que paixão Uma voz maravilhosa Essa voz meiga dela Meu Deus Eu estou fazendo coleção De áudio Quando ela manda É preciosidade Coisa de rico Fico feliz de saber Porque a gente estranha Nossa voz Nossa voz Meu Deus Mas é gostoso Escutar aqui A minha voz é agradável Muito E a sua pessoa Você é maravilhosa também Dispensa comentários Meu pô Tu é gente da melhor espécie Muito humanitária Entendeu? Uma pessoa maravilhosa E pode contar com o Nego D.K. A hora que você quiser Para o seu programa Que estou dentro Obrigada Um beijo A Bardot A Paris 6 A todos os ambientes Tão gostosos Que eu costumo frequentar Que são tantos lugares Tão bacanas Um beijo bem grande A todos os meus amores Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Porque amanhã é terça Depois quarta Quinta Sexta Sábado Domingo E pum Explodiu Porque o sonho Não pode acabar Agora com vocês MC Nego HB Então aí Pum Explodiu Ô delícia Essa aqui é a minha música Me diz o que é que tem Me diz o que é que tem Andar de carro importado Sou periferia Mas eu ando bem trajado Eu sempre batalhei Pra poder chegar Vim no batidão A som do MC Nego D.K. Sempre me esforcei Pra chegar aqui Várias batalhas E luta Sei que não posso Desistir Desde cedo Já saí de casa Pra poder lutar O poké Sua era a minha meta Querer conquistar O presente O futuro Agora eu sei Quem viveu Na procura perfeita Daquela batida Sou eu Me diz o que é que tem Andar de carro importado Eu sou periferia Mas eu ando bem trajado Eu sempre batalhei Pra poder chegar Vim no batidão O som do MC Nego D.K. Sempre me esforcei Pra chegar aqui Várias batalhas E luta Sei que não posso Desistir Desde cedo Já saí de casa Pra poder lutar Pra poder lutar O progresso Era a minha meta Querer conquistar O presente O futuro Agora eu sei Quem viveu Na procura perfeita Daquela batida Foi eu Me diz o que é que tem Andar de carro importado Eu sou periferia Mas eu ando bem trajado Eu sempre batalhei Pra poder chegar Vim no batidão O som do MC Nego D.K. Vim no batidão Bum explodiu Oh delícia É fantástico NOOOOO! Boom! Explodiu!